Olha só! Ficamos assim, sabe? Três minutos. Eu acho que ela nunca tomou. Tomou? Tomou às vezes em casa. É, então. Eu falei, eu fiquei com medo de deixar ela cinco, então deixei só três. Na verdade pode ser quinze, tia. Ah, pode ser quinze? Quinze minutos. É, porque o aderente tava dizendo assim, né? Que você começa devagar e tal. Aí eu falei, então não vou. E eu só tenho quatro meses, fala. É, quatro meses de muito nó. Olha a Rafa, filha. Nossa, ela diminuiu. Deve ser me ensinado por isso aqui no YouTube. Olha, programação funcional. Essa é a cola da sua tia. Não deu certo. Não deu certo. Chega, vai.